O trabalho começou a mudar no meio da pandemia, um fenômeno que tem apenas 4 meses, só chegou ao Brasil a menos de 2 e virou o trabalho de muita gente de ponta cabeça. Karen é advogada, mas o fórum fechou, o cliente sumiu e de uma semana pra outra virou salgadeira. Ficando em casa, eu pensei em uma forma de poder aumentar a minha renda ou ter uma nova renda e não ficar parada. E daí surgiu a ideia de fazer tortas salgadas pra vender. Ricardo é engenheiro recém-formado, fez estágio numa empresa de construção civil e conseguiu ser contratado. Quando já imaginava uma promoção, veio o coronavírus e o medo do desemprego. No início desse ano eu fiz meu registro no CREA, no início de março. Então a partir desse momento eu iria iniciar meu processo pra promover o cargo de engenheiro civil. Só que uma semana após isso, ocorreu da paralisação pelo primeiro decreto estadual. Isso gerou bastante dúvida e aflição em mim, porque eu não sabia como seria tanto o setor quanto minha permanência na empresa. Segundo analistas, a epidemia do coronavírus deve encolher a economia brasileira em pelo menos 5% este ano. E piorar uma situação que já era crítica. O país fechou o ano passado com quase 12 milhões de desempregados. Mas projetar um futuro de terra arrasada seguramente é o pior caminho. De tudo, é preciso afirmar que existem dois caminhos que podem ser seguidos. O caminho do egoísmo, o caminho do auto-interesse, o caminho que priorize apenas o lucro e o caminho da empatia, da colaboração, do fortalecimento mútuo e da coletividade. Não chega a ser uma novidade lembrar que crises podem ser ótimas oportunidades de mudanças. Karen, por exemplo, aquela que trocou o direito pela torta, já se reconhece empresária. Iniciei fazendo para amigos e parentes e com duas semanas eu já tinha tomado uma proporção maior do que eu havia me programado e eu tive que chamar meu pai para me ajudar. Passado o primeiro susto, em plena crise, Ricardo foi mantido na empresa e não só mantido, acabou promovido. Eu voltei a exercer minhas funções como auxiliar de engenharia e agora estou na etapa de mudança de função para o cargo de engenheiro civil.